Agora, em entrevista ao Notícia da Manhã de hoje, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, afirmou que vai à Câmara Municipal de Teresina para prestar esclarecimentos sobre essa crise na saúde na capital. O convite foi feito ao gestor, aprovado na última terça-feira pela Câmara de Vereadores, e o prefeito não é obrigado a comparecer, mas ele disse que vai, vai comparecer, não é uma convocação, é um convite. Ele vai participar, sim, desse convite, vai até a Câmara, vai prestar os esclarecimentos depois da aprovação durante a reunião da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores. Vamos ver o que disse o prefeito sobre isso. Eu não fujo da luta. Se estão convidando, que é o dever, que é uma maneira de fazê-lo, não de convocar, mas de convidar. Com certeza, Ingo Madin, que esteve aqui nessa TV, que o prefeito vai, não vai botar representantes, não. Ele vai aí, que é minha história, você nunca chegará... Aliás, falar em história, você é gratidão. Aquele que foi, que eu estou esperando, que esteja do lado, tenho certeza, do lado de Deus, do seu filho amado, até esse daí você desprezou quando mais precisava, quem lhe deu o norte, mostrou como era o caminho e vossa excelência deu o chute, o pontapé e desconheceu aquele que lhe deu a sopa, que lhe mostrou a estrada, que lhe mostrou o caminho da cidadania. Mas o prefeito não tem medo, não. Com a graça de Deus, com a coragem que eu tenho, a determinação e o conhecimento, irei à Câmara Municipal de Teresina. Então, para explicar, quando o prefeito se refere ao engomadinho que esteve aqui, ele usou esse termo, ele está se referindo ao convidado do dia anterior, do Notícia da Manhã, o vereador Evandro Hiddy, que falava a respeito da situação da crise na Prefeitura de Teresina. O doutor Pessoa confirmou ainda a mudança na presidência da Fundação Municipal de Saúde. Segundo ele, o nome cotado para substituir o atual presidente, Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira, é o do diretor do Hospital de Urgência de Teresina, o médico Ítalo Costa Soares. O doutor Ari que está lá é um grande jurista, a doutora Clara nem se fala, mas vai haver a mudança, vai haver a mudança, não quero que ele saia da Fundação Municipal de Saúde, principalmente no olhar jurídico, que ele é um grande advogado, mas vai haver a mudança desse fim de semana para a começo da semana que vem. O nome o senhor não pode divulgar ainda? Posso falar dele, o doutor Ítalo, doutor Ítalo da Fundação, do Hospital HUT. Foi há pouco tempo que ele está lá, fez uma gestão ímpar. E eu vou aproveitar que é maior a Fundação Municipal de Saúde e eu já tenho uma... Não vou declinar para você que ainda não está acertada para ficar no lugar dele lá no Hospital HUT. Muito bem, já tem um nome para o HUT, um nome para a Fundação, o da Fundação é o doutor Costa e do HUT obviamente será escolhido ainda em diálogo, segundo o prefeito, para a definição de quem será esse novo diretor. O atual diretor do HUT que vai para a Fundação Municipal de Saúde é Ítalo Costa, está aí a imagem do que será, o futuro presidente da Fundação Municipal de Saúde. A Sábia já tinha trazido essa informação para cá no Jornal do Piauí, e também as informações trazidas aqui para nós eram que davam conta de Ítalo Costa. Ele atualmente está na HUT, Paula, inclusive você tentou falar com ele hoje, né? Tentamos trazer essa entrevista já, né, do doutor Ítalo Costa, confirmado pelo prefeito, mas ele afirma que vai aguardar para se pronunciar na imprensa somente após esse decreto sair, só fala depois do papel assinado. E Joás... Eu também achei a postura prudente. E também sobre a fala do prefeito que pontuou que aceita o convite para ir à Câmara Municipal para falar, prestar esclarecimentos sobre essa situação na saúde, eu conversei com representantes da Comissão de Legislação e Justiça, que foi quem provocou esse convite, inclusive já tem uma data, pelo menos por parte ali dos membros da comissão, para que essa ida do prefeito à Câmara acontece, do dia 18 desse mês. Agora, se vai acontecer ou não, né? 18 de janeiro. 18 de janeiro. Agora, se acontece ou não, né, Sávia? Acredito que é uma questão de agenda da Câmara e do Palácio da Cidade. É, questão de agenda. Deve ser uma chuvosa quinta-feira, 18 de janeiro. Agora, Sávia, vem Ítalo Costa, como possível nome para a Fundação Municipal de Saúde, para tentar resolver esse problema da Fundação Municipal de Saúde, e o prefeito disposto a encarar os vereadores. É isso, é importante, né, que o prefeito fale ao Legislativo, fale à Câmara. A gente sabe que estamos num ano, já um ano eleitoral, e que os vereadores também têm aí uma pressão muito grande para algumas mudanças. mudanças na Secretaria de Governo, que a gente antecipou ontem, tem o nome do Thiago Duarte, tem o nome do João Duarte, o Pessoinha, que é o filho do prefeito, também é um nome cotado para a Secretaria de Governo. Tem possibilidade de mudança também, né, se transa, ou pelo menos parte dos vereadores gostaria de fazer essa indicação. É natural, faz parte de tudo isso. Então, acho que tem esse contexto também daquilo que os vereadores gostariam de ter, de espaço na Prefeitura. Esse contexto, essas deliberações também vão dar o clima para a presença do prefeito no plenário. O prefeito falou também a respeito de projeto político para 2024. Ele é candidato à reeleição à Prefeitura de Teresina, porém, o partido em que ele está, o Republicanos, tem uma federação partidária organizada com progressistas. E essa federação tem uma inclinação pela candidatura de Silvio Mendes no União Brasil. União Brasil, que inclusive pode fazer parte da federação em nível nacional. Na prática, formar um partido só para os próximos quatro anos. O prefeito Doutor Pessoa disse que se esse for o desfecho, ele tem soluções com novos abrigos políticos. Tem mais de um radar, dois, três, quatro. Não falta radar para o prefeito de Teresina seguir. Mas a melhor luz que tem é o radar da luz divina, de Deus. Esse daí não vai ficar espaço para que eu e meu grupo caia no campo, falando com o pré-candidato, para tratar no majoritário as eleições de 2024. O PRD ou o PL, prefeito, seriam boas opções nesse radar? Eu não tratei especificamente, não. Mas tem quatro partidos. Quatro. Eu não tratei se é A, se é B, se é C, se é D. Mas tem partido, se eu quiser sair candidato por qualquer um deles, as postas estarão abertas. Portanto, o prefeito, já que ontem nós ouvimos o presidente do Progressistas, Aloysio Sampaio, falando que, olha, o grupo do prefeito teria que buscar um outro abrigo caso a federação aconteça. A federação tem data para acontecer porque é em fevereiro. O prefeito demonstra preocupação nenhuma com esse assunto, diz que tem outros lugares para ir. Paula. João Alson, eu já ouvi algumas vezes que a possibilidade de perder o Republicanos colocaria ali em risco a própria possibilidade de que o prefeito concorresse também à reeleição. Eu sinto que com essas falas que ele tem feito, essa não é a primeira vez que ele afirma que teria uma alternativa de partir para concorrer caso não se viabilize ali no Republicanos. Muito mais do que mostrar que tem, de fato, esses abrigos partidários, é um recado também de que esse projeto de reeleição dele é algo que não tem volta. Ele não voltará atrás independente de estar nesse partido médio a grande que é o Republicanos. Tem novelas e problemas para resolver em todos os campos, inclusive no político partidário prefeito Doutor Pessoa, sabe? Olha, perder o partido é ruim, mas um prefeito, mesmo que ele tenha enfrentado, esteja enfrentando desafios políticos, ele sempre vai ter algum partido para disputar. Pode não ser naquele mesmo patamar, aquele mesmo nível, a respeito de recursos financeiros para poder irrigar ali as chapas proporcionais, para poder ter tempo de televisão, pode não ser esse o cenário ideal. Mas não será por isso que o prefeito não irá disputar. Por que sempre tem partido? Sempre tem partido porque a prefeitura é uma estrutura muito forte, que abriga a possibilidade de se eleger uma quantidade de vereadores. Então, o que esses partidos querem? Que as cúpulas nacionais querem? Elas querem o máximo de prefeitos, o máximo de vereadores, porque isso termina se traduzindo depois em força em Brasília. São esses prefeitos vereadores que vão eleger os deputados estaduais e federais, acima de tudo. Então, não é difícil para o prefeito conseguir o partido. Agora, conseguir partido com recurso e tempo de televisão é um desafio. Agora, para pontuar também uma informação que tem circulado muito nos bastidores, é sobre um vice do prefeito Doutor Pessoa. Seria um nome bastante popular, bastante conhecido. Eu tenho a informação desse nome, mas, claro, precisa-se dar confirmação. É algo que está nos bastidores e é uma aposta do prefeito e que mostra aí, Joelson, que de fato ele está atuando para manter essa candidatura. Como é um nome que está guardado a sete chaves, eu vou manter o mistério também. Inclusive, ele fez total mistério na resposta hoje da pergunta que a Paula fez. O candidato à vice pode ser um homem ou uma mulher, da casa ou de fora. Eu pedi dicas e ele deu as dicas mais... Totalmente abertas. Mas foram essas. Essas foram essas. Homem ou mulher, de dentro, de casa ou de fora? Pode ser prata da casa ou não. Pode ser homem ou mulher. Olha, o nome que eu tenho, e é uma fonte de muita credibilidade que me passou, é homem e é de fora. Homem e não é prata da casa. Não é prata da casa. Então, vai reduzir um pouco o campo. No intervalo eu conto para vocês. Muito bem.